Música O Potter Eco reapresenta hoje um programa especial sobre o arquipélago de Fernando de Noronha. Há dez anos, o santuário ecológico era transformado em Parque Nacional Marinho. O arquipélago, atualmente muito procurado pelos turistas, é uma riqueza natural do Brasil a ser protegida com maior rigor. Música A equipe do Eco viajou pela imensidão do Oceano Atlântico para desvendar os encantos de Fernando de Noronha. A vegetação, as montanhas rochosas e as águas cristalinas formam um berço acolhedor para várias espécies da vida marinha. Música Música Há milhões de anos, quando os continentes se separaram do fundo do Atlântico a terra que esqui o fogo, A lava vulcânica formou uma cadeia de montanhas submersas. No topo delas, a quatro mil metros do fundo do mar, a natureza lapidou a esmeralda do Atlântico, Fernando de Noronha. Música Ao todo, são 21 ilhas reunidas ao sul da linha do Equador. A maior delas, Fernando de Noronha, deu nome ao arquipélago. Distante 360 quilômetros de Natal e 545 de Recife, ela é contornada por um mar infinitamente azul, com faixas esmerdeadas ao longo das praias. Música Fernando de Noronha é ponto de passagem de várias espécies que encontram aqui lugar seguro para descansar, se alimentar e reproduzir. Um berçário natural, protegido por lei desde 88, quando foi criado o Parque Nacional Marinho, para preservar os recursos naturais, a flora e a fauna. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, cuida de 70% da área do arquipélago. A visibilidade da água em Noronha chega a 40 metros de profundidade. É um dos mares mais limpos do planeta. O mergulho pode ser na superfície, mesmo assim, é inevitável o encontro com espécies raras. A menos de dois metros, aí está ela, uma das mais ameaçadas de extinção no mundo. A tartaruga de pente procura a Baía do Sueste, no lado sul da ilha, para se alimentar. Ela já foi muito perseguida. O casco bonito, formado por placas sobrepostas, era usado na confecção de bolsas, dentes e armações de óculos. Agora, nas mãos dos técnicos do Tamar, ela está segura. Aqui, já são 13 anos sem predação, graças ao projeto ligado ao IBAMA para proteger as tartarugas marinhas. Thaís e Cláudio formam um casal apaixonado pelas tartarugas. Ele, oceanógrafo, e ela, bióloga, trabalham na base do Tamar de Fernando de Noronha. Olhos sempre voltados para o mar. A observação é importante para descobrir mais sobre as espécies e traçar uma estratégia de proteção. A gente está protegendo ela em uma área que a gente chama de alimentação. Quando ela se deslocar para uma área de reprodução, é importante que o país proteja também ela. Por isso que as tartarugas, elas existem tratados, ao qual os países que são signatários desses tratados são obrigados a conservar, porque elas não reconhecem fronteiras políticas. Elas vêm aqui, vivem aqui, se tornam adultas, vão para outro lugar para reproduzir, devem retornar para cá para se alimentar. Então, todas essas fases de vida em diferentes habitats são importantes que sejam conservadas pelos países. Os pesquisadores já catalogaram cerca de 200 tartarugas de pente em Noronha. Aqui no sueste, a área de estudo do Tamar, elas são medidas e pesadas. A espécie pode chegar a 150 quilos e medir até 1 metro de comprimento. A marca de metal colocada nas nadadeiras indica o país de origem e ajuda a descobrir a Rota das Tartarugas. Durante o trabalho, há sempre alguém da comunidade disposto a ajudar. As crianças são as que mais se envolvem. As crianças, eles, e os jovens, os adultos, eles já estão bem acostumados a se deparar com essa cena, porque a gente praticamente trabalha, faz esse trabalho quase todos os dias, aqui no sueste, em outras áreas de Fernando de Noronha. Então, eles já estão bem acostumados a se deparar com a sua parede. Não é?